Saiba aproveitar os plantões de vendas. Vender no plantão de vendas é um caso de amor ou de ódio, a gente sabe disso. Quem ama, ama, quem não gosta, não adianta que não gosta mesmo. Então, são muitas situações que acontecem e também são vários corretores, né? Que às vezes nem é da mesma empresa que tá ali dividindo o mesmo espaço pra buscar ali os clientes, né? Que precisam chegar espontaneamente. Então, pode ser que você não se encaixe nisso. Muitos dizem que é um tipo de venda totalmente passivo e que dependendo do movimento e da postura do corretor de imóveis, pode ser inclusive um dia perdido, totalmente improdutivo. Mas eu, Melissa, não concordo muito com isso não. Eu acredito muito no fato de você conseguir trazer clientes pra dentro do plantão de vendas, né? E isso é uma escolha que a gente pode fazer. Mas mesmo assim, mesmo se você acredita que tem que sentar e esperar o cliente aparecer, eu trouxe dicas aqui pra você. Planeja o que você vai fazer no plantão de vendas. Isso mesmo, planeje o que vai fazer. Mas, Melissa, precisa planejar no plantão de vendas de imóveis? Você tem certeza disso? Sim, eu tenho. A primeira etapa de qualquer ação bem-sucedida é o planejamento. Planeje os seus horários de uma forma bem organizada. Horário pra você fazer ligações. Horário pra você mandar os seus e-mails. Horário pra você, inclusive, responder as mensagens do celular. Horário pra convidar os seus clientes pra visitar o plantão. Horário pra você fazer vídeos, pra você fazer conteúdos, pra você postar, né? Onde você está. eventos em do próximo vídeo. Okay, vai. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.